O prefeito que está ao lado do nosso município, ao lado do povo de Prisidela do Vale, o nome dele é Fred Maia, é Fred Maia, é Fred Maia! Esse é o prefeito que vem do coração do povo, é o prefeito que vem trabalhando dia e noite, é o prefeito que vem trabalhando noite e dia, o nome dele é trabalho, o sobre do meu maestro, esse é o prefeito, é Fred, é Fred, é Fred Maia! E a sua bandeira de vacinação e mais realização de exames do câncer. Valeu, prefeito, Fred Maia! É o projeto do Bairro Maia, 13 metros ali! Ação de um ano e várias palestras educativas para que você tenha uma vida mais saudável. Esse é o prefeito!